E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo eu vou trazer para vocês vários cupons para o PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre sai uma promoção nova, um cupom novo sai primeiro aqui, recomendo para vocês participem. E também tem na descrição o link de uma promoção do PicPay, a gente paga até R$20,00. Clica aí e dá uma olhada. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês vários cupons PicPay que ainda estão funcionando, provavelmente vários deles nos próximos dias, semanas, vão sair do ar, então tem que correr, tem que tentar ativar. Vamos lá então, começando por esse cupom aqui, lembrando que tem que digitar tudo em letra maiúscula e prestar atenção para não errar nenhuma letra, para não sair errado. É esse cupom aqui, SAVINGSU10, é um cupom que ainda está funcionando, então recomendo que vocês ativem, ativar o cupom promocional. É um cupom que não funciona em todas as contas, mas pode ser que funcione em sua. Tem vários cupons PicPay que funcionam somente em contas selecionadas, então talvez a sua seja uma delas, tente aí ativar também. Outro cupom é esse daqui, 10techmundo, conta ali ó, cupom 10techmundo, então você digita tudo em letra maiúscula e clica em ativar cupom promocional. Também é um cupom focado aí em contas selecionadas, tá? No meu caso aqui, minha conta não é elegível para este cupom, mas tente na sua, como falei. E por fim, um cupom voltado para novos usuários, novas contas. Se você tem uma conta nova no PicPay e você começou a usar agora, ou alguém da sua família está usando agora, pode utilizar esse cupom. Se você é usuário antigo, nem tente, tá? É QUERO5, só isso. Você digita em letra maiúscula, ativar, e tá aí, esse código é somente válido para usuários novos, tá? Então, no meu caso aqui, não é funcionário, minha conta é antiga. Então, se você tem uma conta nova, tente ativar esse cupom. Lembrando que o PicPay ainda está com vários cupons para primeiras compras em diversos apps. Basta você vir aqui em Store, aí você vem nesse banner aqui, até 3% de cashback, você clica nele e tem cashback do iFood, Uber, Google Play, Nintendo, Xbox, Playstation, Steam. Então, se você usa qualquer dessas plataformas, você pode vir aqui pegar o cupom e utilizar na compra. Sei lá, se você usa muito a Play Store, compra jogos, filmes, apps, Então, você utiliza esse cupom, 20%, muito bom. Comprar muito game na Steam, mesma coisa. Então, são cupons bem tops. Eu vou passar devagarzinho aqui, ó, vocês podem pegar sem precisar acessar aqui essa página, tá? Aí você vem aqui e clica em aplicar cupom, e aí ele já abre o menu aqui de cupom no PicPay, você digita o cupom e já era, já ativa na hora. Então, é isso, vários cupons, várias promoções do PicPay. Cupons específicos para promoções específicas. Na descrição tem o link do grupo, tem o link do outro vídeo com mais promoção para você aproveitar. Fico por aqui e até o próximo vídeo.